Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um vídeo de cinema 4D. Fiquei querendo vídeos de cinema 4D pra vocês, que é esse que é o último vídeo de cinema 4D que postei. Que foi lá galera, deixa eu ver aqui, procurar ele. Que foi lá o cenário com né, GK1.16. Aí muitos de vocês, esse tempinho que não postei cinema 4D, vocês me pediram pelo Discord. Me importe muito de vocês por mês, façam no Discord pra eu, fazer um correal de como fazer o sangue na espada. E eu usei em alguns, em algumas cambineuses, alguns vídeos aqui do canal, tá? Aí vocês me pediram, tá? Eu ficar fazendo isso pra vocês. Mas antes desse Google, se inscrevam no canal, tá? Que isso me ajuda muito, tá? E me segue nas minhas redes sociais, tá? Mas bom, vamos pra o que interessa. O que vocês irão fazer mesmo, é clicar na espada, tá? O personagem, que é pra ele ter que carregue, que vocês tiveram o sangue, tá? Aí depois vocês liberam esses políconos aqui. Aliás, que é, isso aqui é pois, tá? Aí vocês vem aqui, Create. Clica em cima com material, e vocês irão esse Reflect, tá? Essa opção aqui, que vai ficar marcada, vocês se marquem, tá? Aí depois vocês vem Color, Color. Aí vocês colocam meio que um vermelho, tá? E assim, tá? Pra aparecer um sangue, clica em OK, tá? Aí sim, aí vocês vão, clicam na espada, libera os polígonos e vem essa opção aqui, tá? Live Selection, tá? Aí se curando Shift, ou com a... Não, é Shift. Aí se curando Shift, galera. Vocês selecionam a parte que vocês querem, tá? Aí vocês selecionam aqui também, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Depois de selecionar, vocês vão com o botão Tireico, Exclude, colocam 100 Por 1, tá? Então aplique, tá? Aplicar E depois de aplicar, vocês pegam o sangue aqui, o material E jogam pra cima, tá? Aí vocês tem Protection e coloca Equipic, tá? Aí depois se isso O que é pra você fazer? Simples? Mas que essa só vai ficar opção de vocês, que é vir aqui Equipic Pegar o cubo aqui, tá? Aí que você, e daí o que é pra fazer, tá? Vou dizer, vocês Similuem o tamanho, tá? Com o cubo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês Terem que eu colocar, se vocês quiserem Um pouco mais pra aparecer a espada, tá? Aí vocês Aperta, como que eu sei e como que eu ver, tá? Aí vão fazer cópias, tá? Com o cubo Mas aí Mas aí vocês não deixam um em cima com o outro, tá? Aí vocês Façam assim como eu vou fazer, tá? Copiando Colando, tá? Só assim, tá? E aí Só assim, tá? E vocês selecionam com um ao cinco aqui, tá? Esse aqui, tirando esse baixo, tá? Aí vocês selecionam e colocam no cubo, tá? Coloquem os cubos, tá? Coloquem os cubos, os cubos que copiamos E que vocês pegam o material sangue e colocam no cubo, tá? Aí aqui tá galera, um sangue Aí fica legal pras cambineiros de vocês, cara De Minecraft Pra quem que se tiver super canco O que aconteceu que eu parei de gravar Skyboards Eu vou ficar sem poscar Skyboards por algum tempo, tá? Calma aí Só foi um tutorial aí de como fazer o sangue, galera Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!